Eu já não aguento mais você com suas desculpas Dizer uma coisa que são tolas Sinto sua falta Vamos nos encontrar de novo, quero sua boca, te abraçar, te beijar Te conquistar Eu já não aguento mais você com suas desculpas Dizer uma coisa que são tolas Sinto sua falta Vamos nos encontrar de novo, quero sua boca, te abraçar, te beijar Te conquistar Pode parar Liga para mim Te enamorar Risos e saudades Eu vou chorar Sem você Você não sabe quantas coisas eu ouvi Não, não, não Fica fingindo, lamentando para mim Pode parar Liga para mim Te enamorar Risos e saudades Eu vou chorar Sem você eu fico assim Volta para mim Volta para mim Pode parar Liga para mim Te enamorar Te enamorar Risos e saudades Eu vou chorar Sem você eu fico assim Volta para mim Volta para mim Volta para mim Volta para mim Me vontade de parar Nã-nã-nã, Nã-nã, 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 Nã-nã-nã, Nã-nã-nã, Nã-nã, 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 Nã-nã-nã-nã, Nã-nã-nã, Nã-nã, Nã-nã, Nã-nã-n Amém.